Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Hoje, gente, tirei o dia para gravar o vídeo para vocês. Vamos para mais uma resenha e dessa vez resenha da toalha umedecida da Johnson da cabeça aos pés, que é essa novinha aqui, olha, no pacote azul, que é uma toalhinha, gente, três em um, que pode ser usado no bumbum, no corpinho e no rosto, tá bom? Mas, como de costume, já peço para você deixar o seu curtinho para o vídeo, que me ajuda muito na divulgação, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, vim fazer parte da minha família e seja muito bem-vindo, tá ok? Vamos lá para a resenha. Então, este pacotinho, gente, é muito fofo, Johnson da cabeça aos pés, pacotinho azul, todo no coração, achei linda esta embalagem, vou ler aqui para vocês o que diz, né? Johnson da cabeça aos pés, toalhinhas hipoalergênicas. Então, ela é três em um, bumbum, rosto e mãos, tá? Vem dizendo que é fibra ultramacia, limpa de forma delicada, contém 44 unidades, tá? Do tamanho 20 por 13. Então, dispensa uma toalhinha por vez, isso que está falando, será? Vamos ver. Com extrato natural da seda e aqui ele tem uma tecnologia chega de lágrimas, né? 0% álcool, fenoxetanol, que é um componente muito comum nas toalhas umedecidas, tá? E parabéns. E também, 0% álcool etílico, tá ok? Então, aqui na lateral tem as mesmas informações dizendo que é toalha umedecida, da cabeça aos pés. Aqui na parte de trás, vem dizendo as mesmas coisas que eu falei pra vocês, tá? Olha, vou ler o que está escrito aqui, que eu achei interessante pra ver. Entre as bagunçadas refeições e o engatinhar curioso, sabemos que não é fácil manter os bebês sempre limpos. Com fibras tão finas quanto sedas, as toalhinhas hipoalergênicas Johnson da cabeça aos pés, limpa suavemente todas as áreas delicadas do bebê. Achei muito legal e aqui tem uma imagenzinha de um bebezinho, tá? Então, vem também as imagens dizendo que pode ser usado pra limpar face, mãos e o corpinho do bebê, tá? Essa toalhinha eu estava usando na bolsa de passeio da Alana, tá? Eu usava pra tudo também, pra trocas, pra limpeza geral e eu gostei muito, tá? Então vamos lá, eu acho que é isso aqui, fabricado e exportado da Viso Indústria e Comércio. Então é isso, Alana está ali brincando. Ela não tem tampinha flip top, tá? Ela é um adesivo. Eu acho adesivo dele bonzinho. Ele ficou assim, olha, porque eu usava na necessaire dela de higiene e ficava exposto. Então ela acabou perdendo a cola, né? Aqui eu acho que ela só tem um lenço aqui dentro, tá bom? Então por isso que ela vai ser apenas uma. Mas ela não sai uma por vez, não. Eu cansei, principalmente quando chega no final, que eu puxava um, saía duas, três, esse me agoniou. Então, olha, o tamanho dela, vinte por treze. Ela não é tão, tão grossinha, não, tá? As fibras delas são um pouco abertinha. Deixa eu mostrar aqui na embalagem pra vocês. Olha. Ela não é tão grossa, também não é tão fina. Eu gostei muito. Ela tem um cheirinho bem agradável, bem suave. Gostei demais desse cheiro. E ela, deixa eu mostrar a umidade dela. Ó, ela escorreu um pouco de água, tá vendo? Pra mim, ela é úmida na medida. Apesar de escorrer assim, ela não é tão, ela não é melaquenta, ela não fica aquilo grudado, tá? Eu gostei demais dessa toalhinha. Ela estica, né? Pra quem gosta de esticar, eu não estico a toalhinha. Então, essa toalhinha já está super aprovada. Eu vou deixar aqui pra vocês o preço que eu comprei. Eu comprei no site da Amazon, numa promoção. Inclusive, tem um vídeo de compras na Amazon também. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá conferir. E eu também falo sobre as vantagens de ser assinante Prime da Amazon, tá? Vem cá com a mamãe. Então, é isso. Vou me despedir de vocês com a Alana aqui, que está impaciente. É, filha. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha da toalhinha Johnson's da cabeça aos pés. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, filha. Tchau! Joga beijo. Joga beijo. Ó. Eu mando ela jogar beijo e ela me beija. Joga beijo, filha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.